Pai? Pai? Achei que você não ia ver Ainda estou seguindo com 1.4 de média O meu melhorou para 1.2 A gente já fez 700 Quanto, Yuri? 1.2 também Então a gente já fez 789 quilômetros E eu já gastei 555 litros de combustível Feira de Santana tem que desviar por fora, né? É Se quiser passar por dentro vai ser divertido Nossa, com essas carretas aqui vai mesmo E pega a direita, né? É Você pode pegar a esquerda também se quiser Mas... A direita O... O Ed foi reto, cara Eu vim direto Eu pensei que era no posto depois de Feira Mas é? Sim, mas é Só que você tem que desviar a cidade Eita Boa viagem aí, Ed Daqui 2 horas a gente volta a conversar, tá? Até você passar todas as lombadas de... De Feira de Santana De Feira de Santana Rapaz, essa prancha é muito com brilha, velho Nossa, tem uns verde aqui em cima da pista Gente, fica olhando o verde e quase bateu na placa de 80 Esqueça isso Eu encontro uma nova... Rapaz do Ed ainda chegar primeiro, hein? Será? É, eu acho que Feira de Santana não é aquela cidade que eu passei por dentro, Felipe? Eu acho que é Não, não Não é porque o meu não tem descoberto esse trecho aqui Acho que eu passei por dentro E o meu tá amarelo por dentro Ah, então você e o... E o... E o Juliano passaram por dentro e eu passei por fora Isso E aí por fora foi bem mais rápido aqui Não, mas vocês vão ser bem mais rápidos Já estão me passando Vem comprar uma carajé aqui e eu já estou indo Ah, tá bom Fica bem quente, tá? Pede Queimar até as... as orelhas De pimenta Minha mulher que gosta dessas coisas Nós fomos pra Bahia o mês passado Mês... Mês passado a retralação lá E... Nossa, tudo... Essa coisa ela quer enfrentar Nossa, é guerreira demais, sabe? É... É, olha, a gente já tá saindo aqui Eu não sei nem onde é que tá o Ed Deixa eu ver onde é que ele tá No meio da cidade, ele tá comprando aquela G agora Continue à direita É... E depois continue em frente Siga em frente Dá uma diferença razoável, né? Tá Com uma... Com uma carga leve talvez não dê tanta diferença, né? Mas... Eu vou... Eu vou entrar dividindo a curva com o restante agora Será? Deixa eu ver Cadê você? Tá... Tá na frente Não, não tá... Ah, mas eu tô vendo você vindo ali, ó Você tá entrando agora É... Não, eu tô vendo você, ó Ali, ó Ah, então era você que tava arrastando esse trânsito todo aí? Era eu E agora que eu reparei que meu caminhão tem dois GPS Faz duas horas que eu tô dirigindo ele e aí eu reparei agora que ele tem dois GPS É, eu sei porque que eu coloquei o outro GPS Foi porque aquele outro caminhão tava bugado, né? Isso, o meu também tinha, por isso que eu fui na oficina aquela hora lá É... É... Eu devia ter tirado também, mas é, tá bom Se tiver a oficina nesse posto, eu tiro Não tem Não tem Não tem? Não Nossa, eu fui burro, eu devia ter parado pra abastecer Apesar que dá pra dar a volta e... Tá no posto Vou fazer isso Vou fazer isso Ah, não dá Não dá Meu Deus, tem um louco entrando na contramão aqui Esses boot bugado aí, eu vou te falar Nossa, esses boot bugado, mano Então... Fora que como é que você passou com a prancha ali, cara? Passou Caramba, bicho, como é que você passou ali, cara? E agora eu fico perguntando como é que você vai fazer a volta, onde é que você vai fazer a volta? Onde é que eu bati? Ah, cara, onde é que bateu isso aqui, cara? Eu tô batido aqui Vai dizer que eu acertei a parede visível Ah, e as bobinas bateram no teto posto Ah, a bobinas não passou no teto rebaixado É posto menor, é? É Agora eu quero ver Mas agarrou muito? É, agarrou muito Tipo, eu digo assim, de ficar preso mesmo, né? Não vai nem pra frente nem pra trás Não, ele vai, mas... Bateu de novo Caramba, cara Ah, é que é baixo esse lado aqui É baixo, bicho, não vai Aí Agora, agora Agora A ré pra que lado aqui? Dá teus pulos aí agora, bicho Tu vai ter que voltar de ré aí Ainda bem que não é um rodotrem É, mas é quase Se eu vier retinho aqui, eu acho que... Eu saio Não vai passar Será que vai? Vamos ver Pegou essa bosta Cara, não vai ter jeito, Luke Não é que aqui tá ruim de fazer a manobra, tá muito apertado Olha, já torceu tudo essa aposta Tô atrasando muito vocês aí Ué, que nada, hein? Não, tá de boa Eu já tô, ó, eu já tomei a sopa, bem sossegado Cara, mas não tá... Engraçado que pra mim a câmera não tá pegando Eu tô vendo aqui que cê tá pegando Ó, não vai bater no meu espelho aí, Ed, hein? Pelo amor de Deus Ó, na câmera traseira Ó, na câmera do meu... Na minha visão não pega em lugar nenhum, restante Não tá pegando em lugar nenhum Aqui pra mim cê tá pegando no canto do posto Tô olhando na minha live Depois tu vai ver que não... Mas o Bira tá longe de bater Aqui pra mim cê tá batendo Ó, o Ed já tá tomando a sopa também Daqui a pouco ele vai puxar a contininha Já comeu a carajé Já comeu a carajé Já teve que ir no banheiro porque deu aquele revertério Piriri bruto É enquanto isso, Felipe Não disse aí a dar ré Cara, ele tá muito apertado isso aqui Eu vou fazer uma minhoca aqui e vou sair de qualquer jeito essa bosta Ó, o Yuri tá chegando ali Bem, então... Ah, mas ali na área de abastecimento dá pra entrar no posto Dá, 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 ali dá É só lá onde o Felipe tá Ó, mas não, cara, tá longe de pegar Esse é o problema Felipe do céu, homem do céu, homem Eu tô vendo aqui pegando, viu? Não, cara, só pra mim que não tá pegando Se olhar na live, você vai ver que não tá pegando Olha aqui, cara, aqui, olha Tá colidindo no canto aí, velho É, no cantinho verde ali É, tá longe porque você já arrancou metade, velho É, por isso É, quase passou agora na porrada, né? O problema é que apertado eu não consigo ficar virando o volante E o Dolly se atravessa na hora que eu vou alinhar Não, agora você vai conseguir Ô, Yuri, não dá rei não, não dá rei não, Yuri Tem uns funcionários que saíram correndo da conveniência e estão com medo ali, ó É, também o cara com o negócio é uma carga excepcional Ah, não, vou fazer por aqui Vou passar por aqui Não, mas aí não passa, não, não quero saber não, vou passar por aí É assim que eu sei que passa Ô, e sabe o que é pior, Felipe? Eu acho que você não vai conseguir dar a volta aí, cara Exatamente Exatamente Ele vai ter que fazer mais duas manovras Tem que jogar lá onde tava o Yuri Voltar de ré lá Não, ele pode ir lá abastecer e daí voltar na posição que ele tava lá no pátio de caminhão Aí eu acho que vai dar certo Eu vou fazer Agora, é Ô, Yuri Eu queria comentar um negócio Eu sei que Às vezes ele fica meio chateado e tal Mas eu queria comentar Esse posto aqui é do restanho Então pode Pode ficar tudo tranquilo aí mesmo Pode fechar o posto, não tem problema não Rede de postos velho bode Agora, cara, vocês vejam como é que é, né? Ô, o Yuri ficou um período parado lá, depois ficou pra trás, né? Mas, ó, rapidinho, a gente parou no posto, rapidinho ele chegou, né? É verdade, eu pensei que eu tava mais longe ainda Eu pensei que eu ia dar mais câncer aí Pois é É que a gente fica se divertindo com o Felipe, né? Eu ia falar isso, acabou que o Felipe, né? Foi a distração aí Eu ia fazer-lhe uma coisa agora, não precisa ficar louco Vai dizer que você vai passar pelo canteirinho do gramado ali Eu ia Ah, pra mim aqui tem um caminhão onde você tá entrando, Felipe Sério? Pra mim também, um Renault Cisa Isso, é Pra mim também, né? Pra mim tem... Pra mim o Renault Cisa tá na minha frente aqui estacionado É, é um Renault ocre que tá na tua frente É E aí tem um Renault cinza onde você tá Na sua frente Isso, na frente é um baú Da Renar Com um Renault ocre É isso, exatamente Puxa vida, eu devia ter tirado uma foto enquanto tava de dia, né? Show de boa Dá uma sacanagem aqui agora Peraí, peraí, peraí A segunda A segunda É a segunda É a segunda Tchau